Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Android 4L E o vídeo de hoje vamos ensinar vocês a estar compactando arquivos no seu Android Se por acaso você está precisando compactar um arquivo para enviar ou para o e-mail ou pelo WhatsApp Devido ao arquivo ser muito grande, geralmente sempre é bom estar compactando o arquivo para estar reduzindo o seu tamanho E para você estar fazendo esse procedimento é muito simples Então já vai deixando o like aí, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, bora para o vídeo Primeiramente aí pessoal, vou estar pedindo para você estar instalando o aplicativo chamado ZArchive No caso aqui, esse aplicativo verde, você vai abrir a PlayStory Em seguida você vai procurar para o ZArchive e vai surgir duas opções Vai surgir o ZArchive, que é o que vamos utilizar e o Donate Esse Donate vai ser pago, então você clica no verdinho que é o gratuito e você instala Após você instalar, você clica em abrir Assim que você abrir o aplicativo aí, vai surgir uma janelinha aí pedindo a permissão para acessar todos os seus arquivos Você permite, em seguida aí você pode começar a utilizar o aplicativo E após você identificar qual arquivo que você quer compactar Então vamos lá, já tem um arquivo aqui que eu quero compactar Então você já vai localizando aí o arquivo que você deseja compactar E vamos lá No meu caso aqui eu já localizei o meu arquivo que eu vou compactar Vou estar compactando aqui esse arquivo PDF E para você estar fazendo esse procedimento aí, basta você clicar e segurar em cima do arquivo Vai surgir essa barra de opções aí e você vai clicar na opção de compactar E aqui pessoal, vocês vão fazer o seguinte, você vai poder colocar um nome no seu arquivo Você pode colocar qualquer nome E agora você vai escolher o formato de arquivo Tem o 7z e tem o zip No meu caso, geralmente arquivos compactados Ou você vai no tamanho .iRA Você procura aí o tamanho .iRA Se você não tiver esse formato de arquivo, você pode clicar no arquivo zip Eu vou estar clicando aqui no arquivo zip E após isso, você percebe que eu acabei selecionando aqui o formato de arquivo E toda vez que você seleciona o formato de arquivo, vai aqui para o final Para o final do título, .zip Aqui você não pode estar apagando esse final aqui Se por acaso você apagar, vai ficar sem formato E toda vez que você selecionar o formato, vai surgir aqui no final do nome do arquivo No meu caso aqui eu vou estar utilizando o .zip mesmo Que é a compactação mais segura E se por acaso você quiser uma compactação com senha Você digita aí qualquer senha E lembrando, a pessoa só vai conseguir descompactar Se digitar essa senha aí que você está utilizando aqui No meu caso eu vou estar compactando uma compactação normal E para eu estar fazendo esse procedimento aí, basta clicar na opção de OK E aguardar o carregamento aí da compactação E você percebe que agora eu já transformei aqui o arquivo no arquivo zip E agora eu posso estar mandando aí para qualquer pessoa Para o e-mail ou para o WhatsApp E você percebe que até reduziu aqui também o tamanho do arquivo Que era 23 MB, reduziu aí 4 MB E o vídeo é muito simples Eu espero ter ajudado aí de alguma forma Qualquer dúvida, deixa nos comentários Também não se esqueça de se inscrever no canal Ativar o sininho E até a próxima, valeu e é nóis